Eu ando louco de saudade de você Morto de vontade de te ver Eu ando louco de saudade de você Morto de vontade de te ver Mas não é à toa, você é essa pessoa Linda que me faz querer demais Beijo a sua boca e te vendo nunca Não me canso nunca de dizer Eu amo amar você Puxa como eu amo amar você Não esquece Amo amar você Puxa como eu amo amar você Não esquece Mas foi tanta coisa Simples e tão boa Que a gente teve chance E quis se dar Lembro dos olhares Nos nossos lugares Envoltos na magia do prazer Eu amo amar você Puxa como eu amo amar você Não esquece Amo amar você Puxa como eu amo amar você Não esquece Amo amar você Puxa como eu amo amar você Puxa como eu amo amar você Não esquece Não esquece